Falando em liberdade, você, já o primeiro assunto ali que deu aquela chamada de atenção assim, que inclusive foi as perguntas que a gente foi fazer para as pessoas na rua, que era sobre o relacionamento não monogânico. Como é que você chegou nisso? Como é que surgiu para você? Primeiro, você estava com quanto tempo, casado? Somos juntos há oito anos. Oito anos? Oito anos. Desde o primeiro momento, já abriram o relacionamento? Não, não, não. Isso é uma coisa muito bacana da gente poder conversar, porque isso é um assunto sério que é muito banalizado. Primeira coisa que eu gosto muito de explicar assim, não monogamia, uma relação aberta ou um poliamor, que são coisas diferentes, mas existe um termo guarda-chuva sobre isso tudo, mas falando sobre a não monogamia, ela não é uma evolução da monogamia. Ela é apenas mais um modelo de relacionamento. A gente tem que parar com essa coisa, tipo, nossa, você é muito evoluído. Não, gente, não é sobre ser evoluído ou não. Que funciona para um, pode não funcionar para o outro. E a monogamia existe, é muito legal e que ela continue existindo, mas que ela não seja a única forma de se relacionar. Entende? Então, a gente sim, nós começamos nossa relação como casal gay, monogâmico, e depois nós entendemos ao longo de anos que nós poderíamos viver de outras formas também. Isso foi muito saudável para a gente, mas a gente só conseguiu entender isso quatro anos depois. Depois de estarmos quatro anos juntos, nós conseguimos finalmente conversar mais sobre isso e começar a viver uma vida assim. E é muito massa, porque você sai dessas amarras, né? Não que a monogamia seja uma amarra, não é isso. Mas quando você não é monogâmico, você precisa viver como monogâmico, porque você entendeu ou aprendeu que aquele outro formato é feio, é errado, é pecaminoso, sua vida vira um horror. Aí a pessoa fica traindo o fulano, traindo o beltano, mas está casado. Mas está lá, só tem ela, só tem ele, mas está gerando. E tem aquela coisa de ter que viver para o outro, né? Então, assim, você sabe que talvez, assim, óbvio que tem muita coisa ali, tem o lance também de machismo, de, ah, eu posso, ela pode e tal, mas também tem aquela coisa de, não, a gente tem que manter o nosso casamento aqui, popular, aquela coisa, todo mundo olha e fala, que família bonita, que família perfeita. E aí, assim, dentro disso, né, cada um é um combinado, existe sua regra, tem gente que, ah, já ouvi regra de três, só pode ficar três vezes. Ah, não, mas tem que ser junto. Ah, não, mas eu tenho que saber. Aí eu tenho outro, já tenho um casal de amigos que não é monogâmico, ah, eu não quero saber, tipo, pode ficar quem você quiser, mas não deixe chegar em mim, porque eu prefiro não... Já deu ruim, assim, alguma vez você falou, putz, acho que eu me arrependi dessa ideia. Não, não. Sempre foi muito de boa. A gente sempre evolui, eu gosto muito de falar isso, a gente tem, eu tenho a minha terapeuta, o Fábio tem a dele e nós temos a nossa, a gente faz terapia de casal. Que da hora. Eu gosto muito de falar sobre isso para poder desmistificar esse lugar da terapia, gente. Terapia de casal é terapia. Ué, se eu tenho um modelo de relacionamento que ele desafia a normatividade, a heteronormatividade, o patriarcado, a sociedade, se eu estou disposto a isso e eu posso ter ajuda profissional para poder viver isso, por que não? Uma pessoa, um adolescente que aos 13 anos descobriu que é um homem transgênero, ele pode viver isso acompanhado e deve viver isso acompanhado de um profissional. Até porque ele vai viver outros... Sim, salva as suas dimensões, se você pode ter um acompanhamento profissional para poder lidar com algumas questões que não são tão comuns, que desafiam a normatividade dessa sociedade nossa, por que não? Então a gente faz a nossa terapia de casal sempre que a gente tem tempo, porque não dá para fazer sempre. São três agendas para poder bater, mas sempre que a gente quer conversar sobre algo ou alinhar alguma coisa nova, a gente sempre vai na terapia de casal. Presencial? Presencial. Eu estou me acostumando agora com a terapia por vídeo, eu achava que era uma coisa meio... Eu faço, mas eu prefiro fazer presencial. Nem que eu fique, tipo, duas semanas sem fazer e quando eu vou, quando eu consigo parar, eu falo, eu gosto de presencial, eu sou mais duro. E eu não sei, eu tenho uma brisa que eu gosto de testar a minha psicóloga também, eu fico ali, eu faço a perna e ela fala, olha, não está precisando disso em mim. Essa história aqui, quando eu conto, ela sobe o olho. Essa aqui, ela já abraça mais, só ela gosta de... Que nóia, né? Nóia, né? Nóia, nóia, nóia total. Não, acho que é tanta intimidade que eu estou com ela há tanto tempo que eu quero meio que testar ela. Fala, olha... Quanto tempo já de terapia que você acha? Eu estou seis para sete anos. É incrível, né? É incrível. Cara, dá para você se relacionar com alguém que não faz terapia? Então. Não dá. Não dá. E para tudo, né? Em trabalho, em relacionamento. É que, cara, é saúde mental. Saúde mental, ela é tão importante quanto qualquer outro tipo de saúde. A galera não quebra a perna, não vai no médico, tipo, ortopedista, poder conseguir... Por que você está com probleminha? Você não vai no médico, psiquiatra. Qual é o problema de você ir num psicólogo, fazer terapia... E também não deixar chegar nessa situação, né? Não precisar chegar. Ah, eu estou precisando. Não, todo mundo. Todo mundo, é. Entendeu? E é assim, se eu consigo ir treinar de três a quatro vezes por semana, se eu não consigo tirar uma hora da minha semana para poder cuidar da minha mente, eu estou todo desorganizado. Tem alguma coisa errada. Se eu não tenho uma hora da minha semana inteira poder sentar e falar sobre mim, sobre o que eu sinto, refletir, elaborar, está tudo errado. Tudo errado. E também, muita gente que eu indico, assim, que eu falo de... Quando eu falo também que eu faço seis anos, muita gente fala, nossa, mas você faz? Eu falo, faço. Se eu não fizer, seria pior do que eu já estou. Então, está ótimo, assim. Poderia ser pior. Não está legal? Mas podia ser ruim. E muita gente fala, pô, mas eu fiz e não gostei, porque eu só falei e tal. Mas acho que, como qualquer profissional, é uma questão de alinhar, assim. Não há sempre que de primeira você vai gostar. Com certeza. Então, você vai em um, putz, essa aqui é mais na dela, mais teórico. Não, eu quero um outro método. Ah, essa aqui é mais participativo. Ah, essa aqui me ouve mais. Essa aqui vai por esse caminho. Então, você tem que testar até chegar no terapeuta dela. O que é importante para a galera entender, isso também é em informação e saúde. Eu tenho um quadro no meu Insta que chama Fala Comigo Doutor, que é um quadro onde eu informo sobre saúde, sobre bem-estar, de modo geral. Nessa figura médica, eu consigo falar sobre muitas coisas e dando um cunho informativo mesmo, porque as pessoas são carentes de informação e saúde. Então, muita gente acha que terapia é uma coisa só. Gente, assim como na medicina, como na odontologia, existem várias ramificações dentro da psicologia, dentro das terapias também existem diversas. Tem a TCC, tem a psicanálise, tem um monte, tem um monte de frentes que você pode seguir. Então, se você não se identificou com essa pessoa, talvez o método que ela usa não é o método que vai alcançar você. Tenta procurar um pouco mais, leia sobre os tipos que tem, procura um psicólogo ou uma psicóloga que faça aquela abordagem que você procura, né? Eu acho que isso é importante, porque a gente poder conseguir ter mais adesão a isso, sabe? Porque o grande problema de muita gente é que vai uma vez, não gostou, não volta mais. Sim. Eu, por exemplo, eu fiz um na minha adolescência que ela não falava muita coisa, ela só ouvia. Aí eu fui lá três vezes, quatro vezes, cinco vezes, ela só atendia sábado de manhã. Chegou na sexta vez, eu falei, deixa eu experimentar mentir pra ela, pra ver se ela vai pegar na minha mentira. Aí eu comecei a mentir, eu fiquei um mês mentindo, eu chegava, eu contava umas histórias muito absurdas. E nada. Aí eu falei, eu vou sair da minha casa, pegar dois ônibus, pra ficar mentindo. Eu vou achar alguém que vai ser, e aí... Eu posso fazer isso aqui na esquina, tranquilo. Mentira a gente já tem que contar no dia a dia. Mas sério, eu fiquei um mês mentindo pra mulher, pra ver se ela ia me pegar. E não pegou. E não pegou, ela só embarcava na minha onda. Aí eu falei, nossa, eu não sei se... Aí eu falei, eu acho que realmente agora que eu tô mentindo pra psicóloga, pra testar ela... Eu preciso de uma psicóloga. De uma de verdade, pra me ajudar. Porque não é normal isso. Não é.